Foi no culto fervoroso Pois havia começado um cultão lá na campanha Foi quando o pastor então, no meio de uma oração Decinou pra vir cantar De pronto o irmão Andrelino, que num toque fervoroso Fez a cordiona chorar Chora cordiona, cordiona chora Quando tu choras, a tristeza vai embora Chora cordiona, cordiona chora Deus manda fogo e a tristeza vai embora Mas que culto abençoado, que poder, que maravilha O povo assim repetia Quanto mais abriu fole, mais o povo se alegrava E a unção de Deus descia E no embalo da vaneira Foi poder a noite inteira Até o sol então raiar Quanto mais graça descia O povo alegre pedia Pra Andrelino então tocar Chora cordiona, cordiona chora Quando tu choras, a tristeza vai embora Chora cordiona, cordiona chora Deus manda fogo e a tristeza vai embora Chora cordiona, cordiona chora Quando tu choras, a tristeza vai embora Chora cordiona, cordiona chora Deus manda fogo e a tristeza vai embora Chora cordiona, cordiona chora Chora cordiona, cordiona chora